Sabe aquela história, minha gente, de motorista da rodada, lembra? Ah, vamos sair entre amigos ali, um fica sem tomar o para mais? Pois é, sai com o seu amigo que quer encher a cara e voltar dirigindo com ele chapado no banco do passageiro? Olha, e ele fica bem ao seu lado, né? Pois é, você estar sóbrio e o seu carona estar embriagado, pode, essa situação pode estar com os dias contados, viu? É que está em tramitação na Câmara dos Deputados um projeto de lei que prevê como infração gravíssima transportar no assento dianteiro do carro uma pessoa que esteja sob a influência de álcool ou qualquer substância que cause dependência. Isso, minha gente, sob pena de retenção do veículo e o acúmulo de pontos na carteira. Para entender melhor essa proposta e saber o que os motoristas estão achando dela, o repórter Rangel Faula foi às ruas e trouxe para nós a informação. Dá só uma olhadinha. O banco do carona também não vai ter lugar para os embriagados. Quem beber umas a mais ou usar alguma substância entorpecente só vai poder seguir viagem na parte de trás do carro. Pelo menos é o que prevê o projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados. O autor Flávio Augusto da Silva, do PSB de São Paulo, alega que o passageiro bêbado coloca em risco a direção. Se virar lei, o motorista da rodada que levar o amigo embriagado no banco da frente, além da multa, vai ganhar sete pontos na carteira e ainda ter o veículo apreendido. E o que os motoristas estão achando dessa história? Ah, mas o que tem a ver uma pessoa estar bêbado ou atrapalhar o motorista? Você acha que não atrapalha não? Eu acho que não atrapalha não. Aí vai ter que ficar em casa, né? Porque se o passageiro não pode beber, o motorista não pode beber ou vai fazer o quê? É ridículo, né? Como a maioria das leis no Brasil. O que o cara que é passageiro tem a ver com a direção? Tanta lei que eles podem colocar pra gente aí que seria muito mais útil do que uma lei como essa daí. Este especialista em trânsito diz que o projeto é inviável. Além do que, não há fiscalização suficiente nem pra coibir o motorista que dirige embriagado. Nós sabemos que a lei seca, por mais correta que ela seja, ela é muito pouco fiscalizada pelo país afora. Porque ela requer um efetivo, requer um instrumental que não existe ainda em número suficiente. Então, é mais uma coisa pra ser fiscalizada, talvez com menos eficácia. Diz também que há outras prioridades no trânsito que devem ser pensadas pelos legisladores. Uma delas é o processo de habilitação de motociclistas. O motociclista, ele faz todo o seu processo de habilitação numa pista fechada, absolutamente sozinho, sem nenhum outro motocicleta do lado dele. Ele tem que fazer a prova em primeira marcha. Grande ocorrência de acidente com o motociclista são com os rapazes e as moças recém-habilitados. Pois é, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar as nossas redes sociais no ponto. Aí, Gabi, eu tenho algumas perguntas pra poder fazer com os meus internatos, com os nossos amigos que estão seguindo a gente aqui. Primeiro é o seguinte, vamos supor que você esteja em casa, isso aí foi uma pergunta que o Venuto colocou aqui agora, Bruno Venuto colocou aqui agora pra mim, é o seguinte, Sânia, você tá em casa tomando o seu vinhozinho, a sua cervejinha, você, sua esposa, seu filho, sua filha, sem nenhuma algazarra, sem nenhuma bagunça, sem nada. Aí você passa mal. Mas não é da bebida, não. Você sente um mal-estar que te induza ou que te conduza, na verdade, a ter que ir buscar um atendimento, ou você cortou o pé. Você fala que passou mal de coração, não. Você cortou o pé, alguma coisa aconteceu, você caiu, tomou um tombo. Você tomou quatro cervejas dentro da sua casa. A ideia era, vou tomar essa cervejinha aqui, vou ver o jogo do América, e vou, numa boa, ser campeão, e vou ficar quietinho em casa. Vou ficar quietinho em casa. Aí você, ué, dá uma papada cá e machuca o pé. Quem vai dirigir pra você? A sua esposa, devidamente habilitada, a sua esposa que dirige há muito tempo, e tal, tal, tal. Ela te coloca no banco do carona, né? Até porque o seu carro não tem quatro portas. Até que tira aquele banquinho e empurra você pra lá. Qual o crime que tem nisso? Qual o crime que tem nisso? Vamos me dar outra situação que também foi colocada pra mim aqui. Você está dirigindo o seu carro à noite, e encontra uma pessoa que bebeu, mas que tomou um tombo e que caiu, e você tem que prestar socorro a ela. Aí você coloca ela no banco do carona e corre com ela pro hospital. Quando chega no hospital, lá no meio do caminho tem uma blitz. Você vai ver, não, eu sou polícia. Esse rapaz aqui, ó, tava caído em tal lugar assim, assim. Tá aqui a foto dele caído no chão que eu trouxe pro senhor. Não tem exceção nessa lei. E lei que tem exceção não é lei. Se ela não tem efeito erga hominis para todas as pessoas, se ela comporta exceções, ela não é lei. Ela tem um fundamento, a mens legis dela é questionável. A ideia, o objetivo, o desiderato, o propósito é questionável. Mas vamos mudar. Vamos colocar um outro negócio aí. Você chegou... E aí, cadê? Vamos pôr aqui, eu quero você participando comigo. Aqui, ó, rede social do Alterosa Alerta. Você quer falar com a gente, mandar seu questionamento, porque eu posso fazer isso aqui? Vamos continuar discutindo isso nas redes sociais. Entra no Facebook lá, ó, e tá lá. Facebook barra Alterosa Alerta. Gente, essa página do Facebook, ela foi criada pra você que tá aí participar comigo do Alterosa Alerta. Né, nós temos as nossas redes pessoais, mas ela tem um limite de 5 mil amigos, colegas, seguidores, fãs. Agora, a Alterosa Alerta, não. Todo mundo que for até essa página, por ela ser uma página institucional, você pode participar com a gente. Tem limite, não. Então, tá aqui, ó, Facebook barra Alterosa Alerta. Mande pra mim o seu questionamento, mande pra mim o seu questionamento, né? Ó, tem uma pessoa falando no Alerta WhatsApp. E se o carro couber só duas pessoas? O cara tá lá com a Z4, aquele rapaz que foi preso em Ribeirão das Neves, mas que tinha uma Z4, só cabe duas pessoas. Aí, o cara que tomou o Paranais, vai jogar no porta-malas? Ei, vai jogar na carroceria? Agora, eu quero fazer uma outra pergunta, Gabriela. Nós estamos com todo mundo agora querendo legalizar o transporte. Inclusive, tem denúncia grave aí de animal morrendo por trabalhos forçados aqui na região metropolitana. Mas se o cara forçou por um carroceiro e ele estiver carregando o bebum na carroça? Porque não tá escrito que é veículo automotor na lei, não. Eu li. É, se a gente já fez um socorro de um cara na carroça. O cara vai virar no... Para aí! Quer ser na carroça? Um bêbado. Você tem lugar de carona? Não, o carona tá ali. Aí, ele fala assim... Oi, aí, carroceiro. Você vai ser... Ah, deixa esse bêbado aí, eu quero tratar desse cara, não. Mas se desse jeito, vem pra cá. Fala comigo no nosso Instagram. Arroba, Stanley Gusman Oficial. Como é que é, Gabi? O cara falou mesmo aí? Se tiver só dois lugares no carro, o bebum vai no porta-malas. Tadinho, você tá ferrado comigo. Aqui, no Twitter. Arroba, alterosa, underline, alerta. Se você tiver amigo, não compra carro, porque esse chique só cabe dois, não. Ou você tem nerd primeiro. Ô, 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 peraí, deixa eu acabar aqui. O nosso canal no YouTube, alterosa, alerta, MG. Você vai lá e assistiu, e participa também. E critica também, obviamente, que você tem que criticar. E mandar abraço pra mim, que eu adoro, mas puxando a orelha também gosta. E o nosso alerta zap, daqui a uns dias nós vamos pegar esse alerta zap pra toda a TV alterosa. Mas o meu amigo Luciano, que tá aqui comigo na câmera 1. Ô, Luciano, se por acaso o Miltinho bebê, você acha que qual carro eu deveria ter, Luciano? Pode olhar pra mim aqui. Qual carro eu deveria ter pra carregar Miltinho? Então, explica por que que eu falei. É só um pouco na cadeirinha? Não importa mais. O que, ó, fazer o quê? Eu tô aqui com meus assessores para assuntos de carregar bebum. Se de repente o Miltinho vai e toma uma soda limonada, é soda limonada. O Miltinho fica bebo e tá com a soda limonada. Se ele tomar duas sodas limonadas, já... Essa é a família alterosa alerta, minha gente. A gente tá aqui, 7h51, pra poder fazer, porque você tem todas as informações. Pra que você possa dar uma gargalhadinha de manhã cedo também, né? Não é um programa de humor, não. Mas a gente faz com carinho e com prazer. Mas vem cá!